Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar de temas atuais e temas do seu interesse. É uma alegria poder passar essa hora juntos com você que nos acompanha, que acompanha a programação da TV Nazaré. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal do Pará, onde existem as repetidoras, as retransmissoras, também no estado do Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Amapá. Obrigado pela audiência e pela preferência. Há sete anos nascia a lei Maria da Penha, de combater a violência contra a mulher. O que é que mudou depois desses sete anos? Como é que está a situação no estado do Pará? Segundo dados, dados recentes do mapa da violência de 2012, é principalmente no ambiente doméstico que ocorre as situações de violência contra a mulher. Quatro em cada dez mulheres já sofreu algum tipo de violência. É um quadro grave. Por que isso acontece? O que é que tem sido feito para reverter um quadro como esse? Como as autoridades e como a sociedade, de um modo geral, como você, que faz parte da sociedade civil, tem trabalhado para diminuir, para mudar essa situação? Nós vamos conversar um diálogo aberto justamente sobre esse tema. E nós trouxemos uma pessoa especialista nesse campo, que é a delegada responsável pela delegacia da mulher aqui em Belém, a doutora Alessandra Jorge. Bem-vinda ao nosso programa. Uma alegria tê-la aqui. Obrigada, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham a TV Nazaré. Isso. Então vamos fazer um pouquinho. Sete anos de caminhada da Lei Maria da Penha. O que é que mudou com a aplicação da lei? Eu queria que você desse uma panorâmica geral, ao menos, para a gente ter uma ideia, para a gente estar nos acompanhando, essa caminhada positiva, certamente, em relação à Lei Maria da Penha. Beleza. Eduardo, é inegável que a Lei Maria da Penha, ela trouxe inúmeros incontáveis progressos no enfrentamento à violência contra a mulher. A primeira lei específica de enfrentamento a esse tipo de violência. O Brasil é um dos primeiros países a ter esse tipo de lei que enfrenta. Então nós podemos nos considerar privilegiados em possuir uma lei tão avançada como esta. É claro que ela sozinha, ela não pode ser a panaceia para todos os males. Uma lei sozinha não pode ter o dom de mudar uma realidade histórica que nós vivenciamos no âmbito da violência doméstica intrafamiliar. Então é necessário políticas que vão fomentar essa lei, como você falou agora, a própria sociedade que se organize e se conscientize do problema e enfrente de mãos dadas, porque é um problema de todos nós. Então mudou muita coisa. Primeiro que, a partir do advento da lei, a mulher pode garantir suas medidas protetivas, que são aquelas medidas que afastam o agressor do lar, proibição de aproximação, entre outras, de natureza, inclusive civis, que antes ela tinha que recorrer à área cível, através da defensoria, para obter, como a separação de corpos, por exemplo. A questão da prisão em flagrante, a questão da proibição das penas pecuniárias, das penas de multa, a pena de prestação de serviço à comunidade, isso aí está proibido, está afastado todos os procedimentos da lei 9.099. Eles estão afastados do procedimento da lei Maria da Penha, que é um procedimento complexo, que se inicia com o inquérito policial na delegacia e segue, mediante a ação oferecida através do Ministério Público à Justiça. E, nos casos de lesão corporal, não há mais como retroceder, a mulher não pode mais desistir, segue até o final, até a punição deste agressor. Certo. Eu queria lembrar que o nosso programa é ao vivo. Se você quiser ligar e participar, quiser tirar alguma dúvida com a doutora Alessandra, basta ligar para o 4006-9211. 4006-9211. Assim, você tira a sua dúvida ou coloca em comum uma situação que você esteja vivendo ou que você queira uma resolução de um determinado problema. Vamos falar, a gente falou da lei Maria da Penha, mas talvez nem todos conheçam o conteúdo da lei Maria da Penha. Eu queria que a senhora desse um pouquinho o histórico desse, por que é que nasceu uma lei específica para o combate à violência contra a mulher e um pouquinho dos pontos principais da lei Maria da Penha. Eduardo, disse que o Brasil é o país das leis, né? Acontece alguma coisa, cria-se uma lei, né? Um fato relevante de repercussão, cria-se uma lei para gerir aquelas situações do oravante. Exemplo disso é a lei de crimes hediondos. Certo. A lei Maria da Penha, ela não foi bem assim, né? Embora a população inconscientemente já se ansiava por uma lei específica, mas ainda não sentia muito essa consciência. O que acontece? O processo começou internacionalmente através de um processo legislativo criado por organismos internacionais de direitos humanos, por exemplo, a Convenção de Belém-Pará, todos esses processos legislativos, inclusive que o Brasil ratificava na teoria, mas na prática continuava-se naquele marasmo, inclusive com leis como a Lei 9.099, que é uma lei de pequeno potencial ofensivo, gerindo situações de tão grande relevância que é a lei da violência doméstica. São casos de violência intrafamiliares. Então, o que acontece? Um grupo de ONGs se uniu em consórcio em 2002 e elaborou em decorrência do Brasil ter sido punido com a denúncia feita pelo caso concreto da Maria da Penha, organismos de direitos humanos denunciaram o Brasil a uma comissão de direitos humanos da OEA. O Brasil foi punido pela omissão no caso da Maria da Penha. Por isso que deu o nome à lei, né? Foi homenageado em decorrência do caso dela, que foi emblemático. E o que acontece? A partir de então, as ONGs feministas que atuam nesse tipo de causa se uniram em consórcio e elaboraram um anteprojeto. Claro que como pessoas leigas, elas elaboraram do jeito delas e formaram um anteprojeto. E apresentaram em 2004, precisamente em março, a SPM, que é a Secretaria de Política Pública para as Mulheres, em Brasília. E a ministra, no caso a secretária, determinou que fosse criado um grupo de trabalho para se trabalhar, para se pesquisar, para se fazer consultas acerca do tema e elaborar um projeto. Esse projeto, mais tarde, foi elaborado, foi feita as pesquisas, as audiências públicas, foi modificado, e essa substitutiva foi aprovada nas duas casas e sancionada, mais tarde, no dia 7 de agosto, pelo presidente Lula. E, desde então, passou-se a, como é que a gente diz, fomentar, a cumprir o que o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição fala, que o Estado deve garantir assistência à família, a cada um de seus membros, na pessoa de cada um de seus membros, de forma a criar mecanismos de combater a violência no âmbito dessas relações domésticas. Então, daí, a lei Maria da Penha veio materializar o que a Constituição já pregoava. Já pregoava. Particularizar, no caso das mulheres, porque é que estavam sofrendo mais violência, no caso do ambiente familiar. Exatamente. E, então, ela foi sancionada pelo presidente dia 7 de agosto, mas só entrou em vigência a partir do dia 22 de setembro. E, a partir de então, a gente observa o que na população feminina e masculina que se vê envolvida nesse tipo de coisa? Os números diminuíram um pouco. Então, a lei teve um impacto inicial. No primeiro momento. No primeiro momento. Uma lei seca também não. No primeiro momento, teve aquele impacto inicial. Então, o que acontece? As mulheres ficaram com receio de ir, porque a lei era bem clara, e isso se afregou através da mídia, que a lei não permitia que a mulher retirasse a queixa. Aliás, ela não permite até hoje. Então, essa mulher ficava com medo, porque muitas vezes ela ia, fazia o BO e não levava adiante, não havia nenhuma consequência. E o que acontece? O homem também recebeu esse impacto e os números diminuíram levemente. A partir de 2007, esses números começaram a crescer novamente. 2008, 2009, de 2009 para cá, eles se estabilizaram. Agora, são números expressivos, são números alarmantes. Se estabilizaram no país todo? No país todo. Hoje eu li uma entrevista sobre isso, que pesquisas como, por exemplo, você conhece uma mulher que é agredida, que sofre violência? Então, em 2009, 2011, o mesmo percentual de 2013, no mesmo período. Uma coisa interessante é isso, uma pesquisa recente, de um determinado grupo, data popular, me parece, diz que 98% da população tem consciência da lei, conhece a lei Maria da Penha. Agora, o que está faltando com esses números ainda alarmantes? Uma coisa é conhecer e a atuação, a plena atuação dessa lei. Como é que podemos ligar esses dois elementos? Quer dizer, o conhecimento, que é uma coisa positiva, quer dizer, o país, 98% da população conhece a lei, mas ainda existem várias situações de violência. É verdade, 98% é quase o país inteiro. Então, a gente tem um diferencial nessa lei, já que ela veio quebrar um paradigma. Agora, uma coisa é uma lei quebrar um paradigma, outra coisa ela veio para quebrar, outra coisa ela conseguir. Então, a gente se ressente para que essa lei realmente seja consolidada. A implementação das políticas públicas, porque sozinha, como eu falei no início, essa lei não vai ter o poder de modificar realidades tão brutas. A conscientização da sociedade, através da organização da sociedade civil, a mudança nas universidades, nas escolas de base, a introdução de temas como preconceito, raça, violência de gênero, gênero, o próprio gênero, o debate da questão de gênero nas escolas é fundamental para a gente mudar essa realidade. Porque você pode dizer, eu posso criar uma delegacia da mulher em cada bairro de Belém, e os números vão continuar alarmantes. É lógico que assim, eu não posso, em poucos minutos, fazer, eu não vou conseguir fazer uma síntese de tudo que tem que ser abordado para que essa lei realmente tenha uma eficácia. A preparação dos policiais, a preparação dos servidores que atuam na rede de atendimento, enfrentamento à violência, a estruturalização dos serviços que já foram criados, a criação de outros serviços, a criação de um serviço que atenda a este agressor, porque não adianta dar todo o atendimento para a mulher e esquecer o agressor, que ele não vai ser condenado à pena de morte. Ele vai cumprir, ele vai sair, ele vai criar outras famílias, ele vai se unir a outras mulheres, e se ele não for... Porque principalmente, mais de 70% dessas agressões são realizadas pelo companheiro ou marido dessa... Quer dizer, então, a pessoa tem contato com essa pessoa. Talvez isso faça com que esse número seja alto, porque a pessoa não denuncia ou tem algum tipo de receio, não é assim? O medo e a vergonha são as principais justificativas que essa mulher utiliza para não denunciar ou para denunciar... A vergonha de ficar exposta, assim, de ter passado por uma situação. Exatamente. Muitas vezes, essa mulher, para ficar com aquele homem que no início era o príncipe encantado e prometia mundos e fundos, ela brigou com a família, ela se afastou dos amigos, né? E ela acreditou naquele relacionamento. Ninguém se une a uma pessoa para viver se batendo, se degladiando, nem para se separar, muito menos. A gente se une, a princípio, para sempre. Então, o que acontece? Quando ela acredita nesse relacionamento, ela vai a fundo, e quando ela se depara com uma realidade que não é aquela que ela esperava, acontecem as dificuldades de romper com aquele ciclo. É como se ela estivesse em um cativeiro. Sobretudo quando a gente está falando da violência psicológica. Porque muita gente, Eduardo, mantém o domínio sobre o outro sem alterar a voz. E esse tipo de violência, ela vai além do que os olhos podem ver. Então, ela não deixa marcas visíveis, ela não tem testemunhas muitas vezes. Então, essa mulher, ela se depara com várias barreiras. Muita gente diz assim, ela não denuncia porque ela não tem vergonha na cara, porque ela ama, porque ela gosta de apanhar. Isso são inverdades, isso são mitos. Ninguém gosta de apanhar. Claro, com exceção a essas pessoas que têm algum problema psíquico. Está aí o estado do masoquismo. Você falou de um aspecto que talvez o telespectador possa te perguntar. O que é que se caracteriza como violência contra a mulher? Já que nós falamos do aspecto físico, mas também psicológico, talvez que não fique muito claro na situação. E qual é o tipo de violência que a mulher sofre? O que é que a lei visa? O tipo de violência caracteriza essa violência? Essa lei 11.340, ela é muito pelo contrário do que se possa imaginar. Ela não é uma lei penal. Ela não é uma lei que veio criar um tipo penal. Olha, bater em mulher agora é crime. Ameaçar é crime, pena de tanto a tanto. Ela é uma lei que veio apenas criar mecanismos, definir o que é violência, criar mecanismos de tratamento ao promotor da violência, a mulher em situação de violência. E ela veio definir passo a passo o que é a violência, quais são os casos que a lei Maria da Penha vai atender, porque não são todos os casos de violência contra a mulher que a lei atende. São só os casos que estão lá no artigo 5º, inciso 1, 2, 3, parágrafo, é que vão definir quais são os casos que a lei vai atender. E ela vem no capítulo do artigo 5º, definir quais são, o que é essa violência. Que se não me falha a memória, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, olha aí a questão de gênero, que lhe cause sofrimento físico, moral, psicológico, ou dano moral, psicológico, sexual, patrimonial. Então, considerando nos âmbitos das relações domésticas, ou seja, habitar, aquelas pessoas que moram na casa, ou nas relações intrafamiliares, sogro, cunhado, irmão, ou nas relações íntimas de afeto, atuais ou passadas, enfim, aí entra a questão dos tipos, das definições. Violência física, as lesões corporais, aparentes, porque ainda existem também as que não aparecem, as agressões físicas que não deixam marcas, por exemplo, o empurrão, o puxão de cabelo, são as agressões físicas que não redundam em marcas, e que são atendidas através dos tipos penais que estão na lei de contravenção de penais. A senhora trabalha na delegacia da mulher que recebe todos esses casos, essas situações. O que é que é mais alarmante? Quais são as situações mais corriqueiras, infelizmente, vamos dizer assim, que acontecem, que chegam até a delegacia da mulher? Os carro-chefes, digamos assim, das delegacias da mulher, que eu já fiz uma pesquisa, lesão corporal e ameaça, seguidas das vias de fato, que eu falei que não deixam marcas, e as perturbações da tranquilidade. A perturbação da tranquilidade é muito corriqueira, principalmente nos casos em que terminam os relacionamentos e o ex-companheiro, o ex-marido, o ex-namorado acaba perseguindo a vida daquela pessoa. Não ameaça, não bate, não ofende, mas fica seguindo, fica com telefonemas inconvenientes, em horas inoportunas, fica seguindo, enfim, causando uma série de constrangimentos que caracterizam a perturbação da tranquilidade, porque ele está tirando a paz dessa pessoa. E a pessoa perde e fica descontrolada. Também caracteriza uma contravenção, um ilícito, que pode ser passível de atendimento pela lei Maria da Penha. Inclusive, todos os casos dão em seja flagrante, prisão em flagrante, ou prisão através de prisão preventiva, quando ele descumpre as medidas protetivas que ela pede, e também inquérito policial. Quando é uma prisão em flagrante, a mulher pode denunciar que a maioria das denúncias não são através da prisão em flagrante, a maioria das denúncias se dão quando o fato já passou. Já passou. Então a gente abre um inquérito policial que dura 30 ou 60 dias, e aí é que ela vai pedir as medidas protetivas para que garanta a ela nesse decurso, porque o processo continua demorado. Isso nós vamos falar no próximo bloco, porque uma das reclamações que existem é o fato da demora da justiça, da concessão, do afastamento do agressor em relação à vítima. A gente vai continuar falando. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com a doutora Alessandra Jorge da Delegacia da Mulher para falar sobre a violência, o combate à violência contra a mulher. Se você quiser participar do programa, 4006-9211. 4006-9211. Até daqui a pouco. Estamos de volta com a doutora Alessandra Jorge que é delegada da Delegacia da Mulher e atende especialmente esse campo da violência contra a mulher. Nós tivemos o primeiro bloco, que falamos um pouquinho o que é a lei Maria da Penha, quais são os casos que são mais alarmantes aqui no estado do Pará. Vamos falar mais, talvez alguns números, delegada, em relação ao estado do Pará. Como é a situação? A senhora falou que teve no início da aplicação da lei teve uma diminuição brusca, depois foi crescendo um pouquinho, depois de 2009 para cá se estabilizou, mas mesmo assim os números são alarmantes. Eu queria que tivesse alguns números no estado do Pará. Eu não tenho acesso aos números do estado do Pará agora aqui para você. Nós temos a estatística, mas em mãos eu trago sempre a estatística da DEAN. Da DEAN, então está certo. Que é essa com que eu trabalho. Que é a delegacia que acompanha. Ao menos, quer dizer, é o ponto central onde existem as maiores denúncias. mas nós temos perspectivas de criação de propagem da estrutura, do modelo propagem de atendimento integrado que vai acabar com uma das principais dificuldades que a gente tem hoje na delegacia da mulher com relação aos serviços. Então vai ser criado um espaço integrado onde essa mulher vai ter à sua disposição não só o atendimento policial, mas o atendimento psicológico, o serviço de perícia, atendimento médico, atendimento jurídico, enfim, uma série de serviços dentro deste modelo que já funciona em Santarém, em Bragança e salvo me engano em Tucuruí. E a gente espera que logo, logo em outros municípios como o Breves esteja funcionando. Também a perspectiva da criação da Casa da Mulher Brasileira do governo federal que talvez seja aqui na área da Sudã aqui na Antônio Baena e que vai funcionar também no modelo de serviço integrado. A gente já ouviu falar que o governo apressa na estruturação desse serviço para que haja uma melhora nesse atendimento. É porque é uma coisa que precisa ser combatida com rigor realmente, né? Precisa, de fato. Então, esporadicamente nós vamos a outros municípios para atender também, especialmente em Barca Arena e nós fazemos um serviço preventivo que é esse serviço de ir à comunidade, de palestras e eu te digo que é um trabalho, Eduardo, que surte muitos efeitos. Muitos efeitos positivos. Porque conscientiza, né? Conscientiza muito. A gente olha, observa que as mulheres ficam atentas ali e fazem perguntas e participam, ao contrário de outras palestras, outros tipos de palestras que ninguém faz pergunta. A gente observa que a população está ávida em dar o seu depoimento, todo mundo conhece alguém que já sofreu violência ou então de saber por que não funcionou para o seu caso, o que é que falta, para onde ir, para onde encaminhar. E a gente também recebe muitas pessoas que, olha, eu vim aqui porque eu assisti uma palestra, assim, assim, assim. Então, a gente observa que é um trabalho que realmente precisaria ser mais efetivado, mas infelizmente a gente não tem todo esse efetivo. A gente faz o que pode, a gente vai, a gente pede que a população que queira que a Delegacia da Mulher vá à sua comunidade, que peça com antecedência, que faça ofício, para que a gente... Isso é importante, você que está nos acompanhando. Tem um número aí na tela da Delegacia da Mulher, 3246-6803. Você pode fazer a sua denúncia, pedir um esclarecimento, tirar qualquer dúvida em relação, a situação. Você pode, ou então, ligar para 181, que é o Disque Denúncia. É importante a gente participar para reverter um quadro que ainda é grave, que nós precisamos nos mobilizar como sociedade civil para transformar uma situação como essa. Sim. Aí você ia dizer, Delegada, um pouquinho dos números do DEAN, assim que acontece, por exemplo, me parece que foram quase 5 mil casos aqui esse ano, nós estamos no mês de agosto, então, queria que desse alguma situação em relação a isso. no comparativo do ano passado com esse ano, no mesmo período, a gente observa que aumentou 200, 300 números. Na verdade, é um número ínfimo que a gente não tem grande consideração. Falei, continua estável, os números, embora alarmantes, e a gente espera, sinceramente, que a mulher continue denunciando. Qual o perfil dessa mulher agredida? O perfil dessa mulher que procura a delegacia da mulher e acredito que as outras delegacias também é o perfil da mulher que não tem segundo grau, tem segundo grau incompleto, dificilmente uma mulher que tem evo superior tem uma condição de vida melhor, procura. Ela só procura quando não aguenta mais. pela vergonha, pelo medo de se expor, pelo medo do agressor, logicamente. Então, as mulheres, classe média, média baixa, baixa, elas procuram mais a delegacia para denunciar uma violência, geralmente, que já se arrasta há anos. Dificilmente ela vai na primeira agressão, ela já vai quando é a segunda, a terceira, e mesmo assim, grave. E aí, o que acaba também dificultando, porque quando ela procura, ela está profundamente inserida naquele ciclo da violência, o que dificulta o andamento do processo, porque ela faz o BO e não retorna com os documentos, a documentação necessária para fazer o processo, comprovante de residência, carteira de... Por que isso acontece? Porque pode ser um tipo de receio ou um tipo de chantagem que sofre do agressor. É, na verdade, pelo que a gente acompanha, na realidade, ela, muitas vezes, não prioriza. acontece dela voltar para esse agressor, desse agressor, mediante o registro, mudar, melhorar, dificilmente, né, mas acontece dele melhorar, dela acabar voltando, se sujeitando. Acontece muito, é da dependência emocional, né, então ele, através da coação, como eu te falei, ainda agora, há homens que controlam as mulheres sem aumentar a voz. Tem pessoas, na verdade, vamos dizer assim, tem pessoas que controlam a outra sem aumentar a voz. Sem aumentar a voz. Então, eles têm o mecanismo de controle sobre essa pessoa e ela acaba não retornando com os documentos. Na verdade, também, muitas vezes, ela acaba não priorizando a sua situação. Então, por exemplo, quando é marcado o seu retorno, ela tinha uma entrevista de emprego, porque, na verdade, Eduardo, não é fácil denunciar, né, existe todo um processo. Ela tem que peregrinar por esses órgãos que eu te falei agora há pouco, ela tem que ir na defensoria, porque ela tem que dar entrada à separação, à pensão alimentícia. Ela tem que ir no IML, lá na Augusto Montenegro, no caso aqui em Belém, é longe, é um bairro distante. Tem que pegar ônibus, muitas vezes, dois ônibus, inclusive, para fazer o corpo de delito, que é fundamental, é imprescindível a propositura da ação penal. Então, ela precisa percorrer um longo caminho e ela tem que faltar esse trabalho. Ora, essa mulher, que muitas vezes... Todo esse protocolo não dificulta mais o combate? O que é que pode ser feito, né? Porque, talvez, quem está nos escutando deve dizer assim, mas a pessoa já está numa situação de dificuldade, de inferioridade, de... Solidão. De solidão. Porque nessas horas, ela tem que percorrer toda essa maratona, fazer toda essa maratona. É verdade. O que é que pode ser feito em relação a isso? Já está sendo criado, porque no momento não se pode fazer nada. A gente não pode... Há uma impossibilidade de trazer o centro de perícias para cá, no momento. Há a impossibilidade... O centro de referência, que antes ficava lá na Batista Campo, agora já está funcionando aqui, perto da delegacia da mulher. Isso já foi um avanço, né? Já é um avanço. Porque agora a mulher vai andando mesmo ali para o Maitá, que fica ali na Maitá, ao lado de uma academia de musculação. E ela fica... Já vai andando, já melhorou um pouquinho. Mas, na verdade, muito há que se melhorar. Porque tem a defensoria das mulheres, tem a perícia, tem o próprio fórum. Então, vai ser criado. A partir do momento que se crie esse centro integrado desse serviço, nossa, vai acabar com uma série de dificuldades. Tem que se falar também que essa mulher não precisa só desses serviços, dessa rede de atendimento institucionalizada. Ela também precisa, como eu falei agora há pouco, nesse momento, a mulher está muito solitária. Ela não tem com quem falar. Ela precisa da rede de amigos também. Como eu falei agora, muitas vezes, essa mulher corta esse elo para se dedicar a essa relação. E quando ela separa, se vê querendo dar um ponto final nessa relação, ela se vê só. Então, é preciso também essa mulher poder contar com essa rede de amigos, familiares, para que ela possa ter forças de prosseguir, de refazer a sua autoestima, porque essa mulher fica com a autoestima destruída. Ela passa anos e anos ouvindo do agressor que isso não vai dar em nada, que ela não vai ter como provar que ela está feia, que ela não vai reconstruir a vida dela, que ele é o tal, ele que tem dinheiro, ele que tem o poder. Existe essa dependência econômica. E ela acaba acreditando nisso. Existe uma faixa etária, por exemplo, onde isso acontece mais? Qual é a faixa etária, ao menos na delegacia, que você atende, como é que se manifesta isso? São as pessoas bem jovens, são as pessoas de mais idade, e como é? Acredito que de 25 a 45 anos são a maioria, a maioria, é a maioria. E a maioria é por causa do companheiro? Companheiro. É o companheiro, não são outros familiares. Não, em segundo lugar, é companheiro, marido, namorado e pai, sogro, aí vem o resto, pai, sogro, irmão, pequena. Certo, mas são os casos mais assim, mais... São o companheiro. Outra coisa que talvez dificulte a situação, a resolução desses problemas, é que se fala que a justiça é muito morosa para resolver esses problemas. Como você disse mesmo, se as pessoas vão, denunciam, até chegar para, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, a medida protetiva de afastar aquele agressor, pode ser que a pessoa, tem gente que diz assim, ou foi agredida novamente, ou até pode ter morrido, ou sofrer de uma agressão mais violenta, fatal. O que é que pode ser feito também em relação a isso? O que é que a justiça, a gente sempre toca nessa questão da justiça que tem um papel preponderante na vida social, nas relações sociais que existem. o que é que ela é tão morosa em situações como essa? Olha, já foi mais morosa, foi criado o Juizado Especial, a vara, na verdade, uma vara especial para atender. Aqui em Belém nós temos três, especificamente aqui em Belém nós temos três. Com o passar dos anos, os processos, eles se acumularam, são mais de 10 mil processos para três, dois juízes. Então, há um acúmulo de processo, uma deficiência de recurso humano para poder julgar com muita rapidez. Mas a justiça tem feito. Ana Nideua criou recentemente uma vara específica através da doutora Regiane, se não me engano. Eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente porque estava em férias. Mas ela, por exemplo, está adotando uma série de medidas para que na vara dela, na vara especial, ela consiga atender o mais rápido possível essas demandas nas medidas protetivas. Aqui em Belém, nós temos o grupo interinstitucional que acompanha e que vira e mexe está estudando novos recursos, novas saídas para melhorar e otimizar esse procedimento. Fora isso, nós temos a nossa rede pessoal. Então, eu costumo receber ligações do doutor Otávio, por exemplo, que me liga constantemente porque às vezes ele está com uma dúvida, uma coisa que está faltando, ele me liga e na medida do possível a gente também faz contato com as varas para que seja viabilizada as coisas que estão pendendo. Acelerado o processo. Então, assim, Eduardo, são várias questões a se ponderar. Quando a mulher solicita medidas protetivas no calor ali das emoções e a autoridade policial tem um prazo para mandar, nós temos 48 horas para mandar da feita que ela dá um depoimento representando criminalmente. Bem, quando ela vai lá, geralmente, ela não leva documentos necessários e fundamentais para que a autoridade judiciária conceda de imediato aquela medida. Um exemplo, eu quero pensão alimentícia para os filhos que a gente dependia economicamente dele. Ele saiu de casa, não deu mais nada e continua ameaçando. O juiz vai analisar aquela peça e vai ver que está faltando o quê? A certidão de nascimento que prova que ele é o pai. Então, a justiça precisa muitas vezes de certos documentos para formatar uma opinião. a medida protetiva é uma medida cautelar de alta relevância. Então, o poder judiciário tem que estar balizado para fornecer. Lógico que a palavra da mulher tem muito peso. Então, se ela pede a medida de afastamento, o juiz não tem porquê não dar. Ele dá. Agora, existe todo um caminho a ser percorrido. Processo. Por exemplo, vai para a central de mandato. O juiz despacha. Eu não estou defendendo. Eu só estou assim. Colocando as situações. Então, vamos fazer essa pergunta antes. Por exemplo, quem faz uma denúncia, vamos dizer, a mulher sofreu, quem está nos acompanhando aqui, uma telespectadora, sofreu uma violência, ela vai. Vamos ver o percurso que ela faz, só para a gente ter uma ideia e para quem está nos acompanhando também. O que ela deve fazer? Ela sofreu, então ela procura a delegacia da mulher. O que ela deve fazer? Quais são os passos que ela deve dar? Tudo bem. Então, ela vai registrar um boletim de ocorrência onde ela vai denunciar a violência que ela sofreu. Especialmente a última violência. E a gente sabe que às vezes a mulher chega e ela conta toda a história da vida dela. E às vezes aquela violência vem se perpetuando desde 1980. Então, ela conta, mas o principal foi o que aconteceu agora, recentemente, no último dia. Então, ela registra o estopim, a violência, algum tipo de violência ou a última que aconteceu. Então, ela vai registrar na delegacia da mulher, nós costumamos, é padrão de atendimento, a gente informar a ela que ela vai ter que trazer as testemunhas e os documentos necessários à propositura do requerimento das medidas protetivas. geralmente, essa mulher quer pedir. Raras exceções, ela diz, não, eu não preciso dessas medidas protetivas por enquanto, eu só quero fazer o processo. Raramente. Toda vez que ela, na maioria das vezes, ela faz o BO, ela quer medidas protetivas. Então, é marcado o retorno dela com a documentação necessária e com essas testemunhas. Nesse dia, ela vai trazer as testemunhas ou a testemunha, na impulsidade, pode trazer duas, pode trazer uma, pode ser parente, inclusive, e vai trazer essa documentação. Nesse dia, a partir desse dia, a delegada vai contar a história dela e no final, vai pedir o que ela está requerendo, o afastamento do agressor. Vai juntar o documento dessa testemunha, que é fundamental também, e vai encaminhar no prazo de 48 horas para a justiça. Ora, muitas vezes, essa mulher chega contando uma história que ninguém viu, ninguém sabe, e não traz a prova testemunhal. e o delegado se vê obrigado a mandar, mesmo assim. Então, da feita que ela dá a declaração dela, requerendo as medidas, com testemunha, sem documento, sem nada, o delegado é obrigado a mandar. Muitas vezes, o judiciário reclama com a polícia que a polícia manda uma medida protetiva mal instruída, mas não é a questão que o delegado não quis mandar, é porque realmente a mulher, muitas vezes, Eduardo, essa mulher não sabe nem o nome completo, você acredita? Então, como é que o juiz vai definir um mandado de medida protetiva que equivale ao mandado de prisão? O juiz, quando ele vai definir o mandado de prisão, ele tem que saber o nome completo da pessoa, o RG, o nome do pai e o nome da mãe, no mínimo. A medida protetiva, a mesma coisa, esse agressor tem que estar qualificado. E olha o trabalho de um delegado que ao perguntar para essa vítima qual é o nome completo, ela não sabe. Então, daí é uma série de dificuldades, por isso que eu digo, não posso reduzir. Tá, aí manda para a justiça em 48 horas esse requerimento de medida protetiva. O juiz vai analisar, vai apreciar, vai deferir ou indeferir e vai mandar para a central de mandados para que o oficial de justiça saia à procura deste agressor e desta mulher também. Porque esta mulher também tem que estar ciente se foi deferida ou não. Enquanto isso, a autoridade policial continua com o andamento do inquérito policial chamando esse agressor. A medida protetiva só vai ter validade quando este agressor toma ciência dessa medida protetiva. então quando o oficial de justiça te localiza e manda você assinar, você a partir daquela data está proibido. Se vier a descumprir, a mulher vai ter que voltar à delegacia a denunciar o descumprimento da medida protetiva e a autoridade policial, dependendo da situação, vai encaminhar imediatamente. Por que dependendo? Porque muitas vezes esse agressor descumpre a medida protetiva sem cometer um novo crime. ou seja, ele só se aproximou. Ele não cometeu um novo crime. Ele se aproximou, queria pedir perdão, foi à casa dela, telefonou, entrou em contato quando ele não poderia entrar em contato. Então ele quebrou a ordem do juiz. Nesse caso, a autoridade policial faz a ocorrência, pega os testemunhos e manda para a justiça rapidamente. Mas se além de se aproximar, ele também ameaçou, aí a autoridade policial vai instaurar um outro inquérito. Mas isso não obstante que ela mande imediatamente a comunicação para o juiz de que ele quebrou. E aí é que é decretada a prisão preventiva para esses homens que quebram as medidas protetivas. É muito grave a situação, gente. Por quê? Aí eu vou entrar no assunto que tem a ver com a primeira pergunta que você me permite. No próximo bloco. Está certo? Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco com a doutora Alessandra Jorge. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje conversando sobre a violência, o combate da violência contra a mulher, que é particularmente a lei Maria da Penha, que vem um pouquinho diminuir, reverter esse quadro de violência que existe, infelizmente, na nossa sociedade. E nós estamos conversando com a delegada da Delegacia da Mulher em Belém, doutora Alessandra Jorge, que acompanha esses casos. a questão da denúncia. Eu acho que é importante a gente falar, depois a senhora também continua aquele, esclarece aquele dado que ficou do segundo bloco. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre a importância da denúncia, porque se não existe a denúncia, não existe nem o crime. Então, esses números continuam batendo recordes, vamos dizer, a situação ainda continua grave. Eu queria que a senhora dissesse um pouquinho essa importância das pessoas procurarem, denunciarem quando existem situações assim de violência. Olha, Eduardo, a denúncia é o primeiro passo no rompimento desse ciclo, no rompimento rumo à liberdade desse cativeiro. Então, o que acontece? Muitas vezes, por que a sociedade tem que se conscientizar que a violência tem que ser denunciada? Porque a violência que acontece no âmbito das relações domésticas, aquela violência dentro de casa que acontece entre quatro paredes, ela vai produzir bases para a fomentação de outro tipo de violência, que é essa violência que você encontra aí nas ruas, do xeracola, do assalto à uma armada, do tráfico de pessoas, do tráfico de drogas. Está tudo inserido na onda, está tudo interregado. Porque essa criança que está vivendo ali num ambiente de violência, ela vai se evadir de casa. Transferir. Ela vai reproduzir esse comportamento, ela vai criar outros lares violentos. Inclusive, eu costumo dizer, você cria uma filha ou um filho com todo cuidado, com amor, com carinho, dentro da sua fé, e aí você não sabe com quem essa pessoa vai se encontrar no futuro. Porque ela pode se apaixonar com todo o conhecimento que você produziu por uma pessoa que tente reproduzir com ela essa mesma violência. Então, é por isso que nós todos temos que nos dar a mão e combater esse tipo de violência. Então, vamos denunciar. Agora, essa denúncia, inclusive a denúncia anônima, é assim, eu vejo com certa, a gente trabalha com certa dificuldade com esse tipo de denúncia. Por quê? Porque é fundamental que essa mulher queira. Muitas vezes, a gente recebe denúncias anônimas, nós vamos até o local para estender a mão, para oferecer o serviço, e essa mulher, naquele momento de ser o cativeiro, ela não quer. Porque ela talvez tenha medo de represália. O que é que a justiça, o que é que a delegacia da mulher... Medo de represália também, mas fundamentalmente, ela não quer que o agressor vá preso. Gente, quantas e quantas mulheres não chamam a polícia no momento da agressão e depois que a polícia chega, ela diz, vocês vão entrar? Não, olha, não quero. Deixa que depois eu denuncio, porque eu não quero que as crianças vejam o pai sendo preso. sendo preso. Então, assim, é uma série de coisas, é uma série de dificuldades que tem para se realmente entrar e resgatar essa mulher desse cativeiro. Fundamentalmente, ela tem que querer. É por isso que eu digo, procure o centro de referência. Se você não se acha capaz de romper esse círculo, procure o centro de referência. Requer atendimento especializado para que você reconstrua, para que você se informe, Como a pessoa pode procurar o centro de referência? Em Andanideu, a referência é a Praça da Bíblia, fica perto da Praça da Bíblia, na Cidade Nova, e aqui em Belém, fica aqui na Travessa do Maitá, próximo a essa academia ali, entre Almirante Barroso e João Paulo II, entre Almirante Barroso e Romulo Maiorano. Romulo Maiorano, certo. Isso é importante. É importante. Se você não souber, se não achar, pode ir à Delegacia da Mulher ali na Vileta, que a gente dá um encaminhamento também para o centro de referência. Essa questão da represária, realmente, agora, existe uma reincidência, então, grande? Existe. Porque esse fato da mulher ficar dependente do homem, que conselhos, delegada, a senhora dá em situações como essa? Porque se são situações, assim, que a pessoa é agredida, sofre algum tipo de violência e depois fica com, vamos dizer assim, com uma certa pena do agressor, porque existe um vínculo forte, emocional também, talvez até econômico, uma série de dependências, que conselho, como profissional, também como pessoa que lida diariamente com situações como essa? A senhora dá para quem está nos acompanhando para que essa situação melhore, que mude? Olha, Eduardo, é muito difícil a gente adentrar, porque cada caso é um caso, eu não posso generalizar, eu não posso generalizar, eu tenho meus conceitos, que se eu for colocar aqui para você, a gente vai ter que fazer outro programa. Agora, fundamentalmente, não se pode tolerar, não se pode naturalizar as relações violentas dentro de um lar. Então, até porque, principalmente nos casos em que há crianças assistindo, você é responsável também. Uma vez, em um determinado programa de entrevista, eu fui tentar falar dessa responsabilidade dessa mulher que está ali, convivendo em uma relação violenta, acho que a entrevistadora me interpretou mal e disse, então você está dizendo que a mulher é culpada? Não, jamais, eu trabalho com isso há mais de 10 anos, eu jamais vou chegar nesse patamar de responsável e dizer que uma mulher gosta, que é responsável pela agressão, não é isso? É porque não se deve tolerar, deve se trabalhar. A mulher, muitas vezes, que sofre essa agressão, ela viu a sua mãe apanhar, ela viu a sua mãe tolerar, então é isso que ela consegue também reproduzir na relação que ela está vivenciando. Então, é importante ela se conscientizar, ela não tolerar, a violência não é normal, não deve ser naturalizada, não deve ser permissiva numa relação entre um homem e uma mulher, o que deve ter respeito, e se não há esse respeito, infelizmente, na minha concepção, não há como se levar a um relacionamento desse. Amor à parte, paixão à parte, tesão à parte, eu acho que essa mulher tem que buscar ajuda para conseguir romper esse ciclo. Nós temos um serviço aqui em Belém chamado MADA, para mulheres que amam demais, que atende também mulheres, ali na Lomas, com a Pedro Miranda, mulheres, elas fazem sessão às terças-feiras, às terças-feiras à noite, eu não sei, o horário deve ser no início da noite. Muda, chama. Terça-feira, MADA. MADA. E aí elas fazem uma terapia de espelho, cada um, enfim, é um recurso que se tem. É importante porque socializa, a situação pode resolver o problema. É um recurso que se tem para buscar ajuda. Fundamentalmente, converse com amigos, converse, se aproxime de seus parentes e tente reverter essa situação. Porque também não é uma questão só de ler, é uma questão de mudança de paradigma, de comportamento, quer dizer, também todos nós que estamos debatendo, você que está acompanhando também, é importante saber que é uma mudança de mentalidade, que a sociedade como um todo é responsável também de mudar. Você, pai de família, você, mãe de família, você que está ligada a situações como essa, precisa mudar essa mentalidade para a gente reverter o quadro. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão, porque talvez seja um campo muito difícil, muito delicado, o fato da mudança de mentalidade e se aceitar determinada coisa. Porque como uma relação marido-mulher, quando desiste, é violência, já perde o respeito, já perde, quer dizer, aquele relacionamento que deveria ser uma coisa construtiva, já teve uma barreira, já teve um corte forte. É verdade. Então, assim, nós somos responsáveis, nós mulheres, somos responsáveis pela educação de nossos filhos, filhos e filhas. Então, muitas vezes, quantas vezes nós nos pegamos reproduzindo conceitos e preconceitos machistas, de recorte de gênero, na educação dos nossos filhos. Não, meu filho, vá lá, faça o que você quiser, você é homem, homem não chora. Então, esse tipo de conceito que nós passamos para os nossos filhos, desde pequenininhos, nós somos responsáveis, não é a escola, não é o Estado, somos nós, dentro de casa, nós mães, nós pais. Então, é uma coisa que tem que ser combatida com a participação de todos, principalmente, da própria família. O que nós enfrentamos hoje, Eduardo, tem muito a ver com a disfunção familiar. A família está perdendo a sua função. então, antes nós enfrentávamos a exacerbação do poder da autoridade do pai, que não deixava muitas vezes nem sequer o filho ou a filha seguir a carreira que queria. Hoje nós temos um retrocesso. Hoje ninguém é de ninguém, filho gritando com o pai, filho não toma mesa de pai, filha não respeita ninguém, o pai não exerce a autoridade, muito menos a mãe. E a autoridade que estou falando aqui não é gritar, não é bater na mesa, é o respeito mesmo. O que é que deve ser fortalecido no sistema de proteção à mulher para que mude? que passos devem ser dados? Já que a gente está falando também da conscientização da sociedade, dos passos também que o governo, que as autoridades, o Estado devem ter em relação a isso. Que passos devem ser? Garantir o acesso à informação para essas mulheres, porque uma coisa é você saber que, ah, existe uma lei, eu já ouvi falar na lei Maria da Penha, mas outra coisa é você saber como ela funciona, onde você encontra os serviços que vão te levar a exercer, a usufruir dessa lei. e o fortalecimento desses serviços. A gente sabe que existem serviços que precisam de um apoio, de uma melhora na sua estrutura, a própria delegacia da mulher é uma que a gente já está há mais de 10 anos nesse prédio e a gente não oferece todo o conforto, toda a privacidade que a mulher precisa num atendimento como esse. Por isso que tem esses projetos da criação da Casa da Mulher Brasileira, o Propaz Mulher, que a gente espera que seja rapidamente concluído, as obras já estão em andamento ali na Mauritia, entre 25 e Duque. Então, a gente realmente espera, eu espero estar ainda trabalhando na causa quando esses serviços chegarem a esse patamar de melhora. Essa parceria é fundamental, é importante desses vários órgãos que trabalham assim se juntarem para resolver o problema, não coisas assim separadas, estanques em si, mas juntos para trabalhar para melhorar nesses vários campos. a sociedade precisa se organizar também para isso. Também, inclusive nós estamos abertos. E o Estado tem um papel fundamental. Fundamental, a própria lei fala na rede, não existe lei Mariana Penha sem rede. Se eu quero no meu município trabalhar sozinha, a delegacia não vai dar certo. Então, tenho que construir rede, tenho que construir parcerias. A delegacia da mulher particularmente está aberta a contatos com a comunidade, não só na questão das palestras, na questão das denúncias, na questão de oficinas, a gente se coloca à disposição para qualquer contato, qualquer serviço de orientação. Como tem sido o trabalho da delegacia? Dez anos você falou que a delegacia foi aberta e sete anos... A delegacia da mulher foi o primeiro instrumento criado para combater. Nem se falava em lei Maria da Penha, mas desde 87. Para que a mulher procurasse um local determinado. Desde 87, a delegacia da mulher existe. Ela foi criada em março de 87. Então, por muitos anos, de 87 até 2006, era a única referência de atendimento, enfrentamento à violência contra a mulher. É por isso que até hoje a rede, todos os pontos da rede é a mais procurada. Porque ainda é a grande referência. Acho que por muitos anos ainda vai ser. Então, eu quero falar com a delegada. Não quero falar com a psicóloga, com a ciência social. Ela quer o quê? Ela quer resolver logo o conflito dela. Então, por muitos anos... Você já está trabalhando nessa delegacia já há bastante tempo, não é? Eu trabalhei no município de Breves. Aliás, para quem eu quero mandar um grande abraço. Ela nos acompanha aqui. Foi por cinco anos delegada de Breves, de 2000 a 2005. Em 2003, eu assumi uma delegacia da mulher em Breves. Então, eu te digo que eu tenho mais de dez anos de titularidade de delegacia da mulher. Em 2003, eu assumi lá. Em 2005, eu vim para cá. Trabalhei na DION, mas em 2006, já comecei a atuar na DEAN, aí na Vileta. Então, eu estou lá desde 2006. Mas, assim, a minha história com o enfrentamento à violência já vem desde 2003. Certo. Então, tem bastante. E você acha que com a delegacia da mulher aqui, a situação no Estado, e particularmente, porque também existe essa dificuldade no Estado do Pará como em outros estados. Muitas vezes, a capital tem uma estrutura melhor para acompanhar situações como essa, mas no Estado, como o Estado do Pará, que é enorme, você fez a experiência em Breves, sabe? Esse acompanhamento, esse receio, essa dependência dessa mulher em relação à situação que ela está vivendo é muito grande. Então, para chegar até isso, precisa de um trabalho muito sério, né? Um trabalho muito sério, uma cobrança também da sociedade civil organizada, né? Muitos municípios, acreditam, não tem nem conselho da mulher. Então, a gente pede que as conselheiras se reúnam. Eu sou integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher aqui em Belém, nós temos a sede, né? Mas existe, cada município tem o seu conselho municipal. Então, a gente pede que se organize, que cobre, né? Das autoridades. Infelizmente, não tem propaz, não vai ter propaz em todos os 144 municípios do Estado. Mas, a delegacia geral, digamos assim, a delegacia que atende o município, ela é obrigada por lei a atender os casos de violência com todo o cuidado que requer um caso de atendimento de violência contra a mulher intrafamiliar. Então, se ela não foi bem atendida naquela delegacia, naquele município, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar a Defensoria Pública e o próprio juiz da cidade e fazer a sua denúncia que com certeza vai ser tomada as providências e acompanhar, né? Nós temos um abrigo aqui em Belém, dois abrigos, na verdade, um municipal e um estadual. O municipal atende as mulheres que moram em Belém e o estadual atende as mulheres que não moram em Belém. Então, de Ananideu, é para lá, a mulher sofreu algum tipo de violência, precisa de apoio, o abrigo estadual recebe essa mulher. Ela vem através da Delegacia da Mulher, nós encaminhamos ela sob proteção para esse abrigo. Esse ponto é importante que as pessoas saibam que existe uma proteção da lei. Então, você vá, denuncie, porque pode ser que tenha esse receio, como você dizia, de denunciar, pensando que depois vai voltar na situação de antes. Se existe a proteção da lei, se existe o mecanismo que a lei, que a lei que o Estado tem desenvolvido para acolher essa pessoa que sofreu violência, isso é importante porque dá segurança a essa pessoa, não é verdade? É verdade. Assim, cada caso é um caso, Eduardo, nem todos os casos essa mulher quer de primeiro ir para o abrigo. O abrigo é a última raça, ou seja, é a última alternativa que essa mulher tem. Geralmente, a maioria das vezes não opta pelo abrigo, até porque o abrigo não é um hotel. O abrigo, você entra, você tem que se sujeitar a determinadas normas, você sai a hora que você quiser, você assina um termo de responsabilidade e sai do abrigo. Lá no abrigo, ela vai ter garantido acesso à saúde, se ela precisar ir ao médico, a segurança do abrigo vai levá-la, ela vai ficar cercada de cuidados. Mas ela não vai ter acesso a telefone, com sessões, se ela precisar falar, é tudo monitorado, tem hora para acordar, hora para dormir. Então, existem certas regras que muitas mulheres se depararem com essa situação, ah, não quero mais ficar. Então, é sinal de que realmente não era muito necessário, era só, entendeu? Então, é preciso que essa mulher tenha consciência que existe um serviço que ele tem que ser bem utilizado. Ela não vai ficar ali para sempre, ela não tem prazo definido para ficar, não, só pode ficar um mês, não, ela pode ficar quanto tempo ela precisar. Em tese, geralmente dura até sair as medidas protetivas, então, quando sai, ela pode sair. Agora, é lógico que essa proteção que a lei Maria da Penha dá é uma proteção em tese. Essa mulher tem que reformular seus conceitos, tem que se conscientizar que aquele agressor é um inimigo, infelizmente. Então, se ele está nessa calçada, eu não vou por aqui, eu vou por ali, né? Eu não vou me aproximar, não vou pegar a ocorrência e dizer, olha que eu fiz contra você, como a gente sabe que muitas vezes acontece, né? A mulher, ela adota uma postura não condizente com a realidade de perigo que ela está vivendo. Então, a falta de conscientização também leva essa mulher à morte. Aquela questão que eu ia explicar para você, muitas mulheres morrem com a medida protetiva, não é sem a medida protetiva, é com a medida protetiva que é mais grave, porque a medida já foi definida e ela morre. Então, muitas mulheres morrem com a medida protetiva dobrada no bolso ou então dentro da bolsa. O que é isso? É quando o agressor sabe que existe uma ordem de proibição, manipula de forma que ela abre a guarda. Então, ele oferece uma carona, ele oferece um dinheiro, um apoio, um ombro amigo. Então, precisa estar atento, procurar, infelizmente, o nosso sistema... Uma última conversa, né? Vamos ter a última conversa, vamos só conversar aquilo e vamos acabar, vamos cada um para o seu lado. e aí é quando ela abre a guarda e morre. Chama o testemunho ou alguma coisa assim para situações como essa. Queria agradecer, delegada, pelo trabalho também que a senhora tem realizado. Deixa uma palavra final que ela se dirigir ao nosso telespectador em relação à importância desse tema. Olha, eu trabalho há mais de 10 anos com esse tema, é muito difícil, é um tema que sempre me emociona, não que eu já tenha sofrido violência, acho que toda mulher, na verdade, sofreu. As relações humanas são muito passíveis, né? De violência, seja ela verbal ou física. Cada um de nós tem uma história. Mas eu me, emociono muito com esse tema, principalmente porque geralmente a gente envolve crianças, há crianças envolvidas no meio das relações violentas. E as crianças são o futuro, né? O meu futuro, o seu futuro, o futuro de toda a sociedade. Então, eu mais uma vez estou aqui usando espaço para estimular você a denunciar, a procurar uma instituição policial, uma instituição que te ajude a sair desse cativeiro de violência para que você tenha uma qualidade de vida e seja feliz. mais uma vez, muito obrigado. Eu queria lembrar para você o número da Delegacia da Mulher é 3246-6803. 3246-6803. O disco de denúncia é 181 e também tem a denúncia virtual, www.virtualmulher.pa.gov. www.virtualmulher.pa.gov. Obrigado pela audiência, pela preferência e a gente se encontra no próximo programa. Foi uma alegria passar essa hora juntos conversando de um tema tão importante que você, como sociedade civil, você como membro da tua cidade, no teu município, no teu bairro, pode reverter esse quadro e denunciar, não ficar parado, não ficar alheio a uma situação de violência que ocorre ao nosso redor. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. e até a próxima.